Eu quero um abraço especial, minha amiga, minha avó, levante a Carolzinho, um abraço... Siga o canal! Eu quero um abraço! Gatinha, a senha ar, acertar a rocha! Eu quero um abraço, eu quero um abraço, eu quero um abraço! Eu quero um abraço, que não tira a atenção! Ô-ô-ô, ô-ô, 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 ô-ô! Maravilha, saiu ali, para o Rocha, junto de estourado. Maravilha, Maravilha. Maravilha, canta! DJ é o game só, me bota pra gritar, burrinha, lave a boca, louca pra dançar. DJ é a resta, me deixa acontecer, eu fico aqui parado, em Maravilha. E tá perdendo a pia, descendo lá na palha, com o dedinho na palha, ela tá pirada, tá perdendo a pia, descendo lá na palha, com o dedinho na palha, a rocha do Luiva, cantinha assaiada, eu quero vencer, eu quero vencer, cantinha assaiada. Eu quero vencer, eu quero vencer, cantinha assaiada, você tá perdendo a pia, eu quero vencer, cantinha assaiada, você tá perdendo a pia.